Obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, vamos ser mais específicos relativamente ao Carnaval da Ilha Terceira. Em 2013, por proposta do PSD, foi aprovado na Assembleia Regional por unanimidade a classificação para que o Governo Regional licenciasse a classificação das tradicionais danças de bailinhas da Ilha Terceira com património cultural e material de Portugal. Em 2016, três anos depois de reter a proposta nos Açores, o Governo Regional resolveu enviar à Direção-Geral de Património Cultural para inscrever as danças nessa classificação. E três anos depois ainda não temos essa classificação, ou seja, seis anos depois de ter sido aprovado por unanimidade na Assembleia Regional, essa manifestação cultural ainda não tem esta qualificação. Bom, isto é muita má vontade, não me digam que isto é outra situação qualquer, é efetivamente má vontade do Governo Regional, é má vontade do Governo da República. Por outro lado, o PSD também trouxe à Assembleia da República uma iniciativa para que fossem isentados os direitos de autor, essas mesmas danças e bailinhas do Carnaval da Ilha Terceira. Depois, o PSD entregou uma iniciativa e lá se conjugou um texto final que abrange, e muito bem, abrange outro tipo de manifestações. Ora, esta resolução da Assembleia 274 de 2018 foi aprovada a 18 de julho, publicada a 13 de agosto, e depois de sete meses e passado o Carnaval, nós não temos conhecimento que nada fosse realizado. Esperamos outra vez que isso não tenha uma memorosidade de seis anos, pelo menos. Portanto, de ano após ano, a verdade é que efetivamente ainda não há nada de concreto executado que é pelo Governo da República. Muito obrigado.